Bom galera, o último episódio de SuperSquad 1 pelo menos, é eu tô com essa esquema, estou bem, não vai ser o 25, vai ter que ser esse daqui, o 11, que nem vai ser um episódio assim né, mas nesse episódio eu vou preparar algumas coisinhas aqui pra SuperSquad 2 Mas, é, primeiro eu vou, vir aqui, cavar, ixi, eu vou precisar de um baú, Vamos pegar uma árvore Ok Nossa, eu tava usando picareta, bem melhor, eu vou usar o machado Ah, vou fazer uma crafting table aqui, vou deixar aqui que é, vai que outro dia na minha vida eu preciso né, agora vamos guardar todo o meu inventário É Ok Aqui Aqui. Todos os importantes seriam esses. O resto é só pegar a minha armadura. Agora. Botar aqui. Botar aqui. Ok. Isso daqui não foi literalmente nenhum episódio, né? Mas, ok. É isso. Até a SuperSquad 2. Falou. Até a SuperSquad 2. Tchau. 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 Tchau.